Veremos hoje mais um feudo do Reino de Gondor, Anorien. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Anorien, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho. E depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Já falamos de diversos feudos e regiões de Gondor. Dol Amroth, Ithilien, Belfalas... Hoje vamos conhecer Anorien. É um nome em Sindarin que significa Terra da Sol. Sunland no original. Mas por que da Sol? É que os elfos e homens consideram Sol uma palavra feminina, enquanto Lua é considerada uma palavra masculina. Vamos lembrar que quem manejava o Sol era Amaya Arian, e quem navegava a Lua era Omaia Tilion. Portanto, Assol e Olua. Foi assim que Tolkien escolheu. A tradução atual aqui do Brasil acabou deixando passar algumas vezes. E, por exemplo, Anorien, onde lá no índice remissivo devia estar Terra da Sol, está escrito Terra do Sol. Ao contrário do que se pode pensar, o nome Anorien não tem nada a ver com o Sol, ou a Sol. Segundo a nomenclatura de O Senhor dos Anéis, Anorien é um nome heráldico, relacionado com o nome e emblema de Anárion, o filho de Elendil. É que a região era ligada a Minas Anor. Os Rohirin chamavam Anorien de Sunlandin no original. Esse nome aparece na canção do capítulo A Convocação de Rohan em O Retorno do Rei. Na tradução, Sunlandin veio como Terra do Sol. Anorien estava localizada ao norte das Montanhas Brancas, sobre as quais falamos lá no TT nº 437. Formava uma estreita faixa de terra que consistia nos Vales das Montanhas Brancas. Seus limites eram o Ribeirão Merin no oeste e a Foz do Entágua no norte. Entre Rohan e Anorien ficava a Floresta Firien, uma pequena mata de carvalhos. Já a borda leste de Anorien era a fronteira de Gondor no rio Anduin. O Caminho Verde, a estrada que vinha do norte, atravessava Anorien. Depois que Calenarthon foi dada aos Eotheod, vindo a se tornar o Reino de Rohan, Anorien permaneceu então como a única parte da metade norte do Reino de Gondor. O feudo continha férteis terras agrícolas e nele estava localizada a Floresta Druadan. Exceto por Minas Anor, ou seja, Minas Tirith e Osgiliath, não havia cidades em Anorien. Porém, seguindo a linha da estrada norte-sul, estavam construídos os faróis de Gondor. Possivelmente, a população da região vivia em pequenos povoados, fazendas familiares e aldeias. Nos dias antigos, a área era ocupada pelos homens pré-numenoreanos. Eram parentes separados da casa de Haleth, cuja maioria era formada pelos Edda em que migraram para o oeste na Primeira Era. Os Homens Selvagens, Druiden, sobre os quais falamos lá no TT 149, ocuparam as florestas da região, pois eram caçados pelos Homens da Escuridão, sobre os quais falamos lá no TT 82. Ao final da Segunda Era, a região foi dada a Anárion como parte dos Reinos no Exílio, e por isso recebeu o nome de Anorien. O filho mais novo de Elendil construiu Minas Anor, sobre a qual falamos tudo lá no TT 124, em Amontirith, no Mindoluin. Os povos de Anorien, junto com o de Ithilien e Calenarthon, se uniram a Eldakar contra Castamir, ou Usurpador, na Contenda das Famílias. Quando a Grande Praga surgiu, como nós falamos lá no TT 545, cidades foram evacuadas e muitos vieram para Ithilien e Anorien. Na época do regente Túrin II, a ilha de Kyrie Andros foi fortificada para proteger Anorien. Em sua época, os inimigos de Gondor recomeçavam a se mover, pois Sauron recuperara seu poder e o dia de sua volta se aproximava. Na Guerra do Anel, Anorien era um dos poucos feudos dominados pelos próprios Dunedain, especificamente em Minas Tirith e nas terras adjacentes, onde o Sindarin ainda era conhecido e utilizado no dia a dia. Aparentemente, a parte mais ocidental de Anorien, a partir do farol de Minrimon, era desértica ou sem habitantes na época, pois é dito que a notícia da coroação de Aragorn foi espalhada por todas as partes de Gondor, de Minrimon até Pinnath-Gelin e as longínquas costas do mar. Quando Sauron liberou uma segunda força de ataque do Portão Negro, os gondorianos foram sobrepujados em Kyrie Andros, e os inimigos atravessaram para Anorien. Eles bloquearam o avanço ocidental dos Rohirin, que vinham em auxílio de Gondor. Mas após a Batalha dos Campos de Pelennor, Elfhelm e 3.000 Rohirin por fim perseguiram e empurraram as forças de Sauron para fora de Anorien. Então é isso, pessoal. Mais um Feudo de Gondor para a nossa conta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto